Caro amigo, estes dias temos estado a nos deparar com vários, vários, vários questionamentos. E estes questionamentos não são uma mera fantasia ou uma ilusão. Faz parte da nossa realidade. São os desafios reais da nossa geração. Aqui no Bem-Aja, dia 23, este domingo, vamos ter aqui dois grandes analistas. José Gama e Emerson Minacontuala. Vamos falar dos desafios da nova geração. O que é que esta geração está a pensar? O que é que esta geração está a planificar? Ou qual é o caminho melhor a trilhar? Não falte. Conto com a tua participação e vamos enriquecer esta tarde para falarmos dos assuntos do nosso quintal. Tchau.